Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h40 da manhã do dia 9 de 8 de 2024, estou correndo aqui porque a gente já tem teleconferência agora às 9h da manhã. Está o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, link para a lojinha também. Lembrando, o portfólio, todas as operações feitas abertas ali no canal, a aba comunidade, o Instagram, os vídeos e por aí vai. Eu começo com o disclaimer que eu falo aqui da Ana Mais Édo, que é a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume bom. Quem viu o Grupo Caso Bahia ali viu... Bom, nem vou entrar nisso daí porque não quero causar. Acontecimentos, a gente tem a Moble comprando o controle da Tokstok por troca de ações, o que tira qualquer necessidade de desembolso de caixa, não afetando a liquidez da operação. Então, fortes sinergias previstas, o tamanho da Tokstok deve ajudar bastante na questão de distribuição da operação e o modo de fazer da Moble é bem positivo, centrado, focado nas margens. Então, deve ser algo aí que deve trazer justamente aquela escala que a gente vem falando de forma inorgânica para dentro da operação. Dependendo dos minoritários, a gente fica com 60% da operação ou 100% se eles toparem entrar nessa brincadeira junto. De qualquer forma, vejo o movimento como algo que deve ser muito positivo para a Moble. Uma vez que a gente se encontra em uma posição de um posicionamento melhor do que o da Tokstok, a gente fazendo essa fusão, a gente tem aí uma capacidade de ganho de capacidade competitiva, redução de custos por ganho de escala e por aí vai. Acho que vai ser bem positivo. Bom, vamos ver o que acontece. A Zemp vencendo, assim que tiver mais informação eu falo. A Zemp vencendo o processo competitivo pelos bens da Starbucks aqui no Brasil, ainda não definida a compra efetiva, mas agora é uma decisão da Zemp nossa, que iria ou não querer fazer a compra. O Banco do Brasil falando em crescer em crédito com maior risco, mesmo com inadimplência mais alta, uma mudança de dinâmica que deve afetar a operação financeira da empresa. Não há já cedo ainda para dizer se o somatório disso afeta positiva ou negativamente no médio e longo prazo, mas a gente vai justamente acompanhar eventualmente o Banco do Brasil, que não está mais no portfólio. O CPI, o Consumer Price Index, o IPCA da China vindo mais forte do que o esperado, o PPI, o preço ao produtor, recuando 2%. Então nada que eu veja como alterando a dinâmica vagamente daquele arrefecimento econômico chinês que a gente vê ali impresso em vários e vários indicadores de evidência empírica efetiva da economia real chinesa. A Smart Fit pretendendo expandir geograficamente para a África é algo a observar, uma vez que eu, por exemplo, não conheço o mercado lá para a academia de custos-benefícios, que é o que eles fazem. Então assim, acho que vai ser algo aí para dar uma olhada, especialmente dependendo do esforço que eles fizerem para a expansão para a África, deve mudar em algum nível a dinâmica da operação, especialmente se for algo relevante. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Azul, Cogna, Lojas Renner, Multi, Melnick, Eidux. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas análises, desculpa, não compondo a tese no final da noite, aí uma cacetada de análise no final de semana todas do Portfólio que divulgaram o resultado aí insandecidamente nessa semana. Valeu, galera, beijão!